Nós estamos aqui na Matsuda Equipamentos, localizada em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, e viemos conhecer mais um lançamento da empresa, viemos conhecer o EcoTrailer. Pereira, fala um pouquinho desse EcoTrailer para a gente. Sim, Suelen. O EcoTrailer é mais um projeto da Matsuda Equipamentos voltada à área rural. Atendendo as normas do Ministério do Trabalho, nós projetamos o refeitório móvel, onde vai poder fazer acomodação dos seus funcionários, dos seus colaboradores braçais que trabalham no campo, atendendo as normas do Ministério, e eles vão poder fazer suas refeições, ter o seu lazer, também mesmo trabalhando hoje no campo, ele vai ter um lugar para que ele possa sentar, fazer suas refeições, e fazer o seu horário de café, o seu descanso, uma carreta coberta, a carreta EcoTrailer. Qual é o grande diferencial do EcoTrailer para as outras que já estão aí no mercado? O grande diferencial é a qualidade do nosso produto, é a qualidade da nossa matéria-prima. A Matsuda, ao projetar um equipamento, ela já projeta em cima de qualidade. Essa qualidade é o nome, é a marca, é os anos que estamos comprometidos aí com o cliente, e estamos hoje conquistando mais e mais o dia a dia no campo, atendendo 100% o empresário rural, tem que ter qualidade. O diferencial nosso é o quê? É a qualidade. Essa qualidade, ela vai atender as normas do Ministério, também na fabricação, e vai atender, claro, com as exigências que tem hoje de mercado, um equipamento que ele vai ter uma durabilidade maior, é claro, dias e dias aí no campo. E o público-alvo, para quem que é indicado o EcoTrailer? O EcoTrailer, ele é indicado para o empresário rural, para o agricultor, para aquele empresário que tem acima de 10 funcionários trabalhando a nível de campo, atendendo as normas do Ministério do Trabalho. Quantas pessoas, Pereira, cabem dentro do EcoTrailer? Aí nós temos três modelos. Nós temos um com a capacidade de 24 pessoas, de 30 pessoas e até 40 pessoas. Isso também vai variar muito da quantidade de operadores que este empresário rural, ele estiver hoje trabalhando para ele. Se ele falar, para mim, 24 pessoas é muito. Eu gostaria de ter uma carreta para 12 pessoas, é o suficiente para mim. Podemos estar fabricando, dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, é claro, mantendo a mesma qualidade em matéria-prima, também uma carreta para 12 pessoas. E além de uma excelente acomodação, também vem este equipamento, equipado com banheiro, com lavatório, isso dentro das normas do Ministério. Atendendo as normas do Ministério, se for uma carreta simples para 12 funcionários, basta um banheiro, basta um lavatório. Ou seja, se precisar de uma capacidade maior também de lavatórios e banheiro, nós também podemos estar acrescentando nesse projeto. A Matsuda Equipamentos, ela não fabrica um único projeto, e sim, ela busca atender a necessidade do empresário rural. Seja ele, eu quero um projeto especial, uma carreta para 30 pessoas com dois banheiros, eu tenho funcionários masculino, feminino, então, automaticamente, nós vamos ter que ter ali um sanitário masculino, um sanitário feminino, um lavatório para o banheiro feminino, um lavatório para o banheiro masculino. Então, nós também trabalhamos com projetos especiais, ou seja, nós estamos aqui para atender as normas e a necessidade do empresário rural. E quem se interessar, o que precisa fazer? O empresário rural que se interessar por este projeto e atender as normas, evitando problemas até mesmo aí nas leis trabalhistas hoje, já exigindo o Ministério do Trabalho este equipamento no campo, é só ele entrar em contato conosco através do telefone 018-3273-9090 e fazer a sua cotação e nada mais também, Suellen, além da cotação, fazer um excelente investimento em qualidade, em garantia, em matéria-prima e levar junto o carimbo, o selo de qualidade Matsuda Equipamentos.